Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que Ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um deserto, para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até Ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas, Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor tem nos apresentado ao longo desta semana este tema do conhecimento verdadeiro de Deus. Desta intimidade da qual falamos, que necessitamos para estar diante do verdadeiro Deus. Nós ouvimos esse trecho do Evangelho, Jesus estava na sinagoga, ali proclama a palavra, o povo não aceita bem e aqui ainda Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Simão. A casa de Pedro era ali em Cafarnaum e foi o lugar onde Jesus morou, o lugar onde Jesus viveu durante a sua vida pública. E é interessante perceber porque aqui dentro da casa de Simão há a sogra dele que está enferma e Jesus vai ali e cura. Não é uma cura qualquer. Jesus entra na casa. Este movimento de Cristo entrar na casa é também um movimento que ele precisa fazer em relação à nossa alma. Muitas vezes não mudamos de vida porque Cristo não entra na nossa casa, ou seja, não entra na nossa alma. Nós até queremos conviver com Cristo, mas da porta para fora. Se assim fazemos com um estranho na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana, cuidado porque precisamos então entender de uma vez por todas que ou Cristo entra de fato na nossa vida, começa a fazer parte da nossa vida, ou ele será apenas um estranho. E onde Cristo é estranho, como em Nazaré, como já ouvimos, ali ele não faz milagre algum. Aqui Jesus cura a sogra de Pedro e o texto vai dizer que imediatamente ela se levanta e começa a servi-lo. Se nosso Senhor adentra a nossa casa, se ele começa a fazer parte da nossa vida, a resposta também tem que existir. O serviço a Deus é a nossa resposta. Às vezes nós até nos enganamos, pensando que devemos retribuir a Deus de outros modos. Aqui fica muito claro na liturgia de hoje que nosso Senhor quer que o sirvamos nesta vida, para que ele possa adentrar outras tantas casas que às vezes ele não consegue por si só. E é por isso que nós vemos aqui o texto dizer que uma multidão ia até Jesus. E ali Jesus curava, tocava, expulsava os demônios. Mas de novo, Jesus não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era, mas não tinham intimidade para falar de Deus. Às vezes é assim que a gente faz na nossa vida. Damos uns dois, três passos, já achamos que temos intimidade com Deus, saímos por aí falando um monte de coisas e acabamos por errar. Nosso Senhor dizia, para que de fato possamos falar dele, precisamos ter intimidade com ele. E aí, por último, um texto riquíssimo, este do evangelho de hoje, a última coisa que podemos aqui também refletir, é que quando Jesus sai e vai para um lugar deserto, ou seja, ele vai rezar, ali o lugar deserto é sempre um lugar de encontro com o Pai, de encontro com Deus, Jesus vai para mostrar para nós a necessidade da oração, e as multidões o procuravam. Aqui, vale a pena parar um pouco para olhar. A quem nós estamos procurando? No momento de dificuldade, no momento de desafio, no momento de perigo, a quem nós procuramos? No momento em que as coisas não vão bem, no momento em que, às vezes, até, as coisas não estão como eu imaginei, a quem nós procuramos? Quantas vezes, né? Parece que a fé não dá certo aqui, eu vou lá e procuro em outro lugar. Aí, naquele outro lugar também não dá certo, aí eu procuro em outro. Aí, naquela igreja não dá certo, eu vou para outra. E assim vai acontecendo com muitos que não conseguem seguir Cristo na intimidade. A vida de fé superficial é sempre uma vida muito perigosa, porque podemos deixar Cristo por muito pouco. Peçamos a Deus hoje que nos ajude. Nos ajude a permanecer diante de Deus, diante de Jesus, a buscá-lo com toda a nossa força, a trazer ele para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, da nossa alma, para que ali Deus possa, de fato, realizar a sua obra e, realizando a sua obra, nos coloque ao seu serviço. E a Virgem Maria, que entendeu tudo isso e que se fez a serva, não a rainha, não a imperatriz, não, a serva do Senhor. Que ela nos ensine e nos ajude também a viver neste mesmo molde, de sermos servidores verdadeiros de Cristo, não do mundo, menos ainda de nós mesmos. Que ela nos ensine e 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 nos ensine.